E hoje nós celebramos os 15 anos de Páscoa da serva de Deusa italiana Chiara Lubit, mulher leiga que propôs à igreja um novo ardor missionário e formas de viver em comunhão, conhecida também por ser a fundadora do movimento dos folcolares. O Vitor Sgotti, um jovem, nos ajuda a entender mais sobre os legados de Chiara. Olá, Vitor, queria que você já contasse para a gente quais os principais ensinamentos compartilhados por Chiara Lubit. Oi, boa tarde, Tati, tudo bom? Pois é, acho que o maior legado que ela deixou no seu carisma no movimento dos folcolares é a questão da fraternidade universal. Nós, como cristãos e também como membros do movimento dos folcolares, nós temos uma missão, tornar o mundo unido algo concreto. Então, o maior legado dela foi esse. A partir da palavra de Deus, a partir da vivência do evangelho cotidiano, a gente consegue atingir esse grande objetivo. Muito bom. Eu queria que você falasse para a gente quais são as ações que o movimento dos folcolares organizam, se propõe a realizar para que a gente possa, então, viver essa fraternidade universal. A fraternidade universal, ela é de maneira muito simples, assim, ela é conquistada a partir da vivência da palavra no nosso cotidiano, assim, né? Então, logicamente que participa do movimento, enfim, tem toda a questão, o contato com diversos encontros, enfim, mas acho que todos somos candidatos a esse chamado, né? A construir um mundo diferente, né? E a partir da vivência cotidiana, assim, na nossa casa, na universidade, que no caso é o meu caso atualmente, né? Morando com outros meninos, enfim, procurando realmente ver a palavra de Deus e colocando em parte tudo isso para viver bem e construir esse mundo unido, né? Mas, fora isso também, a gente tem grandes eventos, assim, até para manifestar um pouquinho de que tudo isso é possível, né? Inclusive, um deles é o GenFest, né? Eu acho que é um pouquinho também disso que a gente gostaria de falar hoje, né? Isso, com certeza. A gente vai se unir a vocês, né? Nós aqui em Aparecida também já estamos ansiosos para receber este evento no ano de 2024. Eu queria que você explicasse para a gente o que é o GenFest que você já começou a falar. Pois é, então, o GenFest, acho que ele nasceu lá em 1973, teve a sua primeira edição na Itália e foi uma provocação, assim, de Chiara Lugues, que é a fundadora dos movimentos populares, ao setor da juventude, né? Dos movimentos populares. Justamente, falava lá, naquela época surgia tantos ideais, tantos festivais que manifestavam ideais diferentes dentro da sociedade. E aí, ela também fazendo essa provocação para os jovens, avisava por que não ter um festival onde nós, jovens, podemos também manifestar o nosso ideal, esse ideal de um mundo unido. E que todos são candidatos, né? A esse mundo unido, né? Então, a partir disso, ela lança a ideia do GenFest. E o GenFest, desde então, de 1973, tiveram várias edições. E agora, em 2024, vai acontecer no Brasil, né? Então, o GenFest, ele acontece ali no mês de julho de 2024. E ele vai ser dividido em três fases, né? Temos a primeira fase, que é a fase de voluntariado, onde jovens do mundo inteiro, dos cinco continentes, vão vir para a América Latina e vão se espalhar em diversas obras sociais no Brasil e toda a América Latina, justamente para colocar em prática isso tudo. Essa é a primeira fase. A segunda fase, que vai acontecer em Aparecívo, inclusive, não teria lugar melhor para acolher o GenFest, que não a casa da mãe, né? Ela que acho que quer ver todos os seus filhos e todos unidos, né? Então, ali, onde vai acontecer o evento, que a gente chama de segunda fase, né? Um evento que seria para celebrar, realmente, essa diversidade cultural entre todos. E uma terceira fase, que seria a escola de cidadania ativa, assim, né? Onde, ali, a gente também coloca em pauta diversos assuntos, como erradicação da pobreza, ecologia, integral, enfim, diversos assuntos, justamente para criar pontos de conexão entre todos ali, né? E fazer com que todos sejam, realmente, esses agentes de mudança nas sociedades, né? Em prol de um mundo único, né? Então, um pouquinho da ideia do evento seria essa. Muito bom. E, Vitor, resume para a gente rapidinho, por favor, Qual é, então, o modo de fazer a inscrição? Quem pode participar desse evento de vocês? Então, as inscrições ainda não estão abertas, mas nós temos todas as nossas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. E ali, a cada mês, a gente vai lançando novidades sobre o próprio GenFest. E, quando chegar o momento certo, a gente vai lançar as inscrições. E todos, jovens, entre 18 e 35 anos, podem se inscrever para também celebrar com a gente esse momento, assim, né? E testemunhar também para o mundo, que o mundo unido é possível, assim. Tá certo. Então, as redes sociais, só para falar, todas as redes sociais, ela é o GenFest oficial, oficial com dois Fs. Tá certo. Então, aqueles que... Vitor, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Obrigado, Itália. Até mais. Até mais.